E aí galera ó, Serra do Azeite BR116, Rodovia Regis Pittencurtes, Cajati de São Paulo, descendo a Serra do Azeite aí ó, mais uma imprudência aí, causada por um motorista apressado aí, provavelmente não desceu a Serra nos padrões que deveria descer, devagarinho, segurando tranquilo, e a sua pressa custou caro, caminhão aparentemente antigo, um jacaré, um saída, deixa eu ver aqui o que que é, não é um jacaré não, é um caminhão ouro aí, sete flechas, um FH, é o que dá galera, olha aí ó, o radar tá aí ó, não sabe descer uma Serra, desce com muita rapidez, e acontece esse tipo de situação, infelizmente né, espero que o motorista esteja bem, e que ele aprenda que sirva de lição para o resto de sua vida esse acidente que, infelizmente, ocasionou todo esse transtorno pra ele, esperamos que ele aprenda bastante, e que nunca mais faça isso que ele fez né, provavelmente, como eu sempre digo, é o motorista mesmo, em prudência